Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou Angélica. E eu sou Marcos. Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 75 no geral da série. Episódio número 10, que se chama The Midnight Sun, o sol da meia-noite. Marcos, esse é um episódio dirigido pelo Anton Leder. A música dele é do Nathan Van Cleave, uma música bem legal. E tem atuações simplesmente magníficas da Louise Nittleton e da Beth Gadge, acho que é assim que se pronuncia, né? Sim, sim. Como Norma e a senhora Bronson. Eu queria só destacar aqui no comecinho que o Anton Leder já dirigiu um episódio da série que a gente já comentou. Que é aquele lá, a longa vida de Walter Jameson, né? Sim. Que é o episódio do cara que vive pra sempre, que é seu Heiglander. Esse diretor, o Anton Leder, ele era figurinha fácil das antologias de suspense e ficção científica nos anos 50, 60. Era o que ele gostava de dirigir e o que ele tinha muita habilidade pra isso. Mais pra frente, os seriados de faroeste começaram a dominar uma parte ali da programação da TV americana. Ele não gostava muito de dirigir faroeste, mas ele acabou tendo que se render e dirigiu também um monte de episódios de seriados de faroeste, O Homem da Virgínia, pra citar um exemplo, né? De uma série que também passava no Brasil. Ele é conhecido também porque ele dirigiu a continuação daquele famoso filme de terror e ficção científica, A Aldeia dos Amaldiçoados. Ele dirigiu a continuação que é... O filme original é de 60, né? Que é o filme das crianças paranormais alienígenas do mal. E ele dirigiu a continuação que é a estirpe dos malditos. E filme também bem famoso. E o filme original e o dele acabaram influenciando também. Teve muitos filmes derivados dessa ideia e uma refilmagem que o John Carpenter fez, né? Também. Sim, sim. Poxa, esse episódio que ele conversa quase que diretamente, né? Já que ele olha uma situação limite por uma outra perspectiva. Com o episódio que a gente já conversou, que é aquele The Shelter, né? O abrigo. Isso. A gente vai expor melhor essa situação depois que a gente falar a sinopse, né? Mas ele trata justamente das horas, vamos colocar assim, horas finais, né? De seres humanos, né? E o que esses seres humanos podem fazer um para os outros? Se eles podem ser solidários? Se eles podem ser gentis? O que pode acontecer nessa situação, né? E curioso também, né? Você pode estar escutando daqui a alguns meses esse podcast e a gente está gravando num calor infernal, entendeu? Então assistir esse episódio num calor que a gente está passando aqui, está até no mínimo curioso, né? A gente está suando junto com as mulheres. É aquele meme lá, quando o segundo sol chegar, né? A música lá da casa. Aí alguém coloca assim, não, o segundo sol, não, né? Um só já está. Mas essa é uma história muito... Essa temporada, né? Ela está com uma pegada, assim, dos episódios pesados, né? E tal. Nada esperançosos, né? Esse episódio, ele vai para o mesmo lugar, né? Eu queria comentar um pouquinho aqui sobre a Louise Nittleton, né? Que ela é a norma desse episódio. E eu dei uma olhadinha na carreira dela. Ela é uma carreira... Uma mulher que trabalhou pra caramba em rádio. Muito mais até no teatro, talvez, né? Bastante também na televisão. E é uma atriz que, primeiramente, ela era uma miss, né? É uma atriz muito relevante. Falecida ali em 2008, né? E ela está acreditada num filme. Isso, pra mim, é interessante, porque eu tenho muita vontade de fazer uma Asmorra Clássica sobre esse filme. A Face in the Crown, que é o Rosto na Multidão, de 57. Ela faz uma enfermeira no filme, né? Filmaço, assim, que tem o Walter Matal, né? É um filme dirigido pelo Elia Kazan. E, cara, essa é uma atriz super relevante, assim. Teve um final de vida bem triste, né? Porque ela acabou tendo um tumor, né? No cérebro. E, né? Padeceu bastante. Mas teve uma carreira muito prolífera e, sabe? E cheia de premiações e tal. Ela era muito importante, essa mulher. E depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Mas, cara, essa mulher, juntamente com a outra atriz, obviamente, né? Mas o jeito como ela atua, cara, é de uma beleza, assim, de uma sutileza e delicadeza que é comovente, né? Eu fiquei muito comovida assistindo esse episódio, gente. Porque você tem, além da imaginação, histórias, às vezes, terríveis, né? E é como essa, por sinal, é, né? E é muito, muito difícil você ver as atitudes que essas pessoas tomam, assim, uma com a outra, né? Então, ela participa de teatro desde os 10 anos de idade. Ela participava de grupos de teatro infantil, desde bem nova, na faixa de 10, 11 anos. Sempre foi atriz, né? Ela teve um período em que ela foi miss, também, era uma moça muito bonita, né? Sim. Enfim. Mas ela teve uma presença no teatro desde muito jovem. E ela foi a Blanche de Bois, numa adaptação nos anos 70, do Bond chamado Desejo. O Tênis Williams, que era o escritor da peça, disse que ela é uma das melhores atrizes que ele viu no palco em toda a vida dele. E ela era uma atriz do Hector's Studio, ela era uma atriz do Método. Enfim, foi uma presença constante nos palcos americanos. Até ela, com mais de 70 anos, ainda atuava. E foi uma das grandes atrizes do teatro americano nos anos 60 e 70. Ela era um monstro. Sim. Sim, e aí dá pra perceber, né? Com foda essa mulher atuando, né? Essa história aí, o The Midnight Sun, também foi adaptada pra uma história em quadrinhos, viu? Sim. Várias histórias, né? De ali na imaginação viraram histórias em quadrinhos. E tem algumas curiosidades também que essa história, no caso, teriam pelo menos dois personagens, né? Que acabaram não aparecendo. Que o Serling escreveu esse roteiro. E depois, sabe esse negócio, né? De o pessoal querer reduzir. Não dá pra... Os episódios têm o quê? 25 minutos por aí, né? Então, acabaram retirando alguns personagens, assim, da história. Mas eles foram removidos. Mas as consequências da aparição deles aparecem durante o episódio. A gente explica direitinho, viu? Certo. Falando também da outra atriz, da Beth Gard. Ela é uma pessoa que começou no rádio. Ela, além de atuar, ela produzia e escrevia também pro rádio. Ela era uma pessoa muito ativa nas antologias dramáticas do rádio. Tanto é que ela, na verdade, começou escrevendo. Depois passou a atuar e logo chamou a atenção o trabalho vocal dela. E ela foi uma figura importante do rádio ali no início da carreira dela. Ainda nos anos 20 e 30. Depois ela vai pro teatro. É também uma atriz muito bem sucedida no teatro. E mais idosa. Ela tem uma ou outra aparição no cinema. Também muito elogiada. Mas ela acaba aparecendo em vários episódios de séries de TV. Ela tinha um timing muito bom pra comédia. Então ela faz muitos coadjuvantes. Faz muitos personagens cômicos. E era uma atriz também muito querida. E de grande talento. E de grande capacidade. E que também é muito versátil. A Lois Nittleton também. Esqueci de falar. Quando ficou mais velha. Ela passou pra televisão. E ela era famosa por aceitar qualquer tipo de papel. Ela falou que os anos dela de Broadway. De coisas muito sérias tinham acabado. E ela queria experimentar coisas novas. Então ela ia do Mesterol à ficção científica. Sem problema nenhum. Tá certo, né? A Beth Gard também. Ela apareceu no episódio que a gente já comentou. Que é aquele A Odisseia do Voo 33. Ela aparece como uma das passageiras no episódio. Mas eu gostei muito. Gostei muito das duas. Da situação. E você olhar agora assim. Pra essa história. Com uma perspectiva feminista. Nossa, eu fiquei absolutamente encantada pelo episódio. Bom, achei que é um primório. Eu acho que esse é um dos episódios também. Que as pessoas comentam muito. Falaram assim. Nossa, esse é um dos 10 mais e tal. Eu concordo plenamente. Eu acho que é um episódio assim. Que é um roteiro do Serling. Que é um episódio muito bom, cara. Muito bom. Apesar de que, como eu falei. Essa temporada tem alguns episódios. Que eles são bem pesados. Acho que esse vai no mesmo ritmo. Porque a gente está acostumado a falar sobre a linha da imaginação. E volta e meia tem um ou outro episódio que é meio de humor, né? A gente até às vezes fala. Nossa Senhora. Nem sempre funciona o humor na série, né? Mas os episódios de sci-fi. Ou então distópicos e tal. Esses costumam funcionar mesmo, né? Funcionam muito bem. O Serling. A gente até já comentou isso nessa terceira. Depois de duas temporadas bem sucedidas. Ele estava se sentindo muito mais seguro e mais à vontade. Ainda era pressionado pelos anunciantes a controlar os temas ali. As abordagens. Mas ele, na terceira temporada, ele resolveu chutar o pau da barraca em muitos momentos. E colocar mais integralmente a visão de mundo dele nos episódios. E o resultado são episódios de altíssima qualidade. E muito pouco otimistas, né? Pois é, sim, né? Vamos falar a sinopse, então, pra gente poder comentar as cenas que a gente mais gostou? Sim. Então vamos à sinopse do episódio. É quase meia-noite na cidade de Nova York. No entanto, o sol brilha forte no céu. Neste dia, o dia mais quente da história. Algo deu tragicamente errado. Um mês atrás, a Terra mudou repentinamente sua órbita elíptica. E com isso começou a seguir um caminho que gradualmente, momento a momento, dia após dia, a leva cada vez mais perto do sol. E também da destruição. A maioria das pessoas já partiu para climas mais frios. Mas Norma e a sua vizinha, a senhora Bronson, permanecem em seu prédio tentando lidar com a eletricidade regular, o calor cada vez maior e a insanidade crescente. Logo a senhora Bronson começa a delirar. Conforme a temperatura aumenta, as pinturas de Norma derretem e escorrem pela tela. Norma grita e desmaia. Ela vai acordar para descobrir que o seu pior pesadelo ainda está por vir. Essa é uma sinopse bem curtinha do episódio, com cara de sinopse até do Rod Serling. Porque ele é sempre muito sucinto, normalmente, nas sinopses. Mas então, a gente vai ter essa história, onde a gente tem essas duas mulheres, como eu comentei numa Nova York, que você tem os sinais de que as coisas estão bem piores. Porque tem aquele lance do cara da rádio, né, Marcos? Que o cara está falando que a cidade está vazia, que não tem mais polícia, não tem mais proteção na cidade. E, na verdade, as pessoas estão... os que podem, né? Que tem gasolina, porque, na verdade, está tudo escasso. Por exemplo, eles encontram aquela... aqueles vizinhos que estão de mudança, né? O cara falando, se não me engano, está querendo ir para o Canadá, um negócio assim, né? Ou é Siracuse, não lembro, assim, mas ele está querendo viajar, querendo fugir. Só que a Norma e a senhora Bronson, elas vão ficar, né? E o Serling até comenta, ele fala que, na verdade, essas coisas que as pessoas têm, tipo, ar condicionado e tal, não são mais luxo, são pura sobrevivência. Porque, por exemplo, são 10 minutos para meia-noite e está 45 graus, né? Aí a pessoa que é do Rio de Janeiro está nos escutando agora, falando, ha, 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 né? Isso é normal, né? Acontece muito isso aí, né? No Rio está um calor agora, no momento de gravando no verão, né? Absolutamente infernal, né? Pois é. Uma das coisas que eu acho muito legal nesse episódio, e que eu acho que ele é muito bem sucedido, ele fala de um desastre global, o aquecimento do planeta Terra todo, provavelmente o fim da humanidade, mas ele não mostra praticamente nenhuma cena do caos ou das cidades destruídas, abandonadas, é muito pouca coisa. Ele consegue transmitir a extensão dessa tragédia através do microcosmo da relação de, principalmente, das duas personagens que estão ali, ainda morando naquele prédio. E é muito difícil fazer isso de uma maneira convincente que toque o espectador. E esse episódio, tanto pela magnífica atuação das duas atrizes, quanto pelos diálogos muito bem colocados e o uso dos elementos de câmera subjetiva... Aquela tela derretendo, né? Isso. Eu ia chegar a isso até mais pra frente, que é um recurso visual absolutamente incrível que resume esse momento da... Inclusive, a tela é usada muito interessante porque você quase que não tem tomadas do sol gigantesco no horizonte ameaçando. Você tem uma imagem do sol, mas você não tem muitas imagens das cidades. Você vê o sol enorme no horizonte como uma imagem ameaçadora para a vida das cidades nas telas que a personagem pinta, né? Sim. E ela fica pintando o sol, né? E tal, né? Isso. Eu sei que é mais pra frente no episódio, mas tem um momento até que a senhora Bronson começa a implorar pra ela, né? Falar pra ela não pintar o sol, que ela pinte a água, que ela pinte algo que remeta a... a frescura, sabe? A você se refrescar, né? Cara, esse episódio... Ele é muito incrível. É claro que você tem ali duas atrizes maravilhosas, mas colocando ele em contraponto ali com o The Shelter, né? Primeiro que as duas começam a se ajudar automaticamente. Você sabe ali que a senhora Bronson, afinal, é uma senhora Bronson, né? Você não sabe do marido dela o que aconteceu, se ele abandonou ela, se ele morreu, né? Mas ela é uma senhora de idade, sozinha, né? E a Norma é uma mulher jovem, né? Uma mulher de vinte e poucos anos de idade, né? Então você vê que elas são absolutamente diferentes, mas elas se apoiam mutuamente. Isso é muito legal no episódio. Até em momentos que vai aparecer um intruso, né? Em certo segmento do episódio, mas você vê que em momento algum ela abandona aquela senhora, que ela segura nela, que ela ampara, que ela consola. E depois, quando você tem um desfecho do episódio, que depois a gente fala, cara, é muito bonito. Ela é muito bonita, né? Mas quando você pensa no The Shelter, os vizinhos se ameaçando, um falando para o outro que ele não é desse país. Se não é desse país, vai embora, você não tem direito a nada. Quando você vê a relação dessas mulheres, você fala, cara, é isso aí, né? É assim, né? Sim. Enquanto que no The Shelter uma ameaça iminente faz com que as pessoas percam muito rapidamente o verniz social e o que elas têm de pior, que é o egoísmo, a violência, o preconceito, venham à tona de uma maneira aberrante. E mesmo quando a ameaça vai embora, a vida delas não vai ser a mesma, porque a confiança e a relação que elas tinham foi destruída por aqueles momentos de insanidade que elas viveram e que elas fizeram coisas das quais certamente elas se arrependem. Já nesse episódio, mesmo diante do fim irremediável não há esperança de salvação, o Selen levanta a possibilidade de que algumas pessoas, no caso, o personagem da Norma, por exemplo, e o personagem da Senhora Bronson, mantém ainda sua humanidade, sua dignidade, seu senso de empatia até o último momento. Praticamente, a firmeza de caráter das duas e a capacidade de se tratar o outro, de cuidar do outro, de se preocupar com o outro, vai ficar com elas até o momento de elas fecharem os olhos. E isso é realmente muito bonito, muito tocante e a gente, observando a dinâmica entre as duas atrizes e as duas personagens, a gente logo compra isso, que realmente, elas talvez não fossem nem tão próximas, mas no momento do perigo elas se aproximaram e uma está ajudando a outra em tudo que é possível. isso é muito bonito mesmo e acaba aquecendo o coração de quem assiste. Esse é um episódio que, por exemplo, ele passaria tranquilamente naquele teste de Bechdel, porque você vê que a importância é uma para a outra e como que elas podem se ajudar. Mas eu estou aqui, eu estou aqui me focando nessa questão, mas olha só, você tem, aliás, a fotografia do episódio é incrível, você tem aquele negócio daqueles planos de suor das personagens, tem um momento que a Norma ela vai deitar, só que o ar-condicionado desliga, porque os caras começam a cortar a energia, eles não deixam mais a energia ligada direto. Então você vê o jeito como é, é pegar aquele plano dela, do rosto dela e ela suada, eu acho até o episódio assim, meio avangar, assim, ele progressista, no sentido que ela aparece com uma roupa de baixo, né? Isso você sabe como... Uma anágua, uma anágua, né? As pessoas são muito pudicas, né? Anos 60, blá blá blá, né? E tal, então você tem ela assim com uma anágua suada e diz que no set de filmagem, eles, claro que eles vaporizavam aquela água nas atrizes, né? Mas eles deixaram o set mais quente para que elas também passassem aquela impressão de cansaço, desidratação, né? Então você, o episódio eu acho que ele é bom em tantos sentidos que é, sabe? A gente fica até sem saber. Mas uma coisa curiosa que eu falei dos personagens que saíram da trama, né? Porque assim, você tem um personagem que é o cara, o técnico de geladeira, que aparece, ele estava no roteiro também, que ele está consertando a geladeira da senhora Bronson e ele pede para ela em espécie, 100 dólares, né? Só que ela fala, olha, não tenho, né? Você aceita a minha aliança de casamento? E depois ele explica, né? Para ela, por que ele precisa desse dinheiro, que ele quer viajar para longe com a família, né? Tem esse negócio, tem o técnico, esse personagem, e tem um outro personagem que também aparecia, que era o policial, né? Porque você vai ter um intruso a certo momento, só que aparece um policial que bate na porta e fala para elas para se cuidarem, para se tomarem cuidado, porque realmente não tem mais policiamento, né? A cidade está desguarnecida e só que depois, quando a Norma vai aparecer com uma arma, é reflexo desta aparição com o policial, que ele deixa uma arma com ela. Interessante isso, né? Sim. Apesar dessas cenas terem sido cortadas, os reflexos delas vão aparecer no episódio, no que ficou, né? Nas cenas do episódio que ficaram. Mas era realmente complicado de você imaginar que está todo mundo se mandando, o mundo está para acabar, tem um técnico de refrigeração trabalhando e tem policial ainda fazendo a ronda, né? E avisando as pessoas que a cidade está sem policiais, né? Realmente, mas foi uma decisão acertada, né? Você acaba sabendo também que as pessoas vão ficar sem acolhida, sem o policial, sem a ajuda do Estado pela rádio, né? Inclusive, é engraçado que a própria pessoa que está dando os anúncios na rádio tem um colapso nervoso e pira durante a transmissão. Isso é muito interessante, né? Ele fala que dá para fritar ovo na calçada e dá para cozinhar a sopa no mar, né? Porque o mar está secando, o calor está cada vez mais alto, né? Porque não vai parar em 45 graus, né? Vai ficar muito mais alto, né? E você vê a personagem da Norma, né? Que ela é muito generosa mesmo, já é um indício do que ela é, né? Porque tem a cena da menininha, né? Quando o casal está indo embora, né? Do prédio. Que ela abre a porta e vê uma menininha na porta e ela está com um copo de água na mão. E ela quer dar água para a criança, só que aí chega o pai, né? Falando, não, 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 fica com a sua água, fica com a sua água porque agora ninguém mais pode dar água um para o outro porque senão a pessoa vai passar sede, né? Vai ver que eles têm a própria água deles, né? Então você tem logo de cara assim a generosidade dela, né? E tem, e tem, olha, essa foi uma cena muito tensa nesse episódio e tem a questão do intruso, né? Inclusive quem interpreta ele é o Tom Rize, né? Que a cena dele é inclusive uma cena até muito bonita, ele faz um monólogo, né? Ele entra no apartamento, a senhora Bronson acaba abrindo a porta achando que é uma pessoa que está precisando, né? E a Norma pede por favor que não e tal, mas ela acaba abrindo e ele vai e arromba, né? Entra com tudo e cara, você tem duas mulheres, né? E um cara desesperado e você não sabe, né? Quem é essa pessoa o que ele é capaz de fazer. A primeira coisa que ele faz, obviamente, é abrir a geladeira dela com tudo e tomar toda a água dela. Você tem... Filha da mãe. É, não, isso. Nossa, eu fiquei com muito medo dessa cena, né? Que ele batesse nela, que ela fizesse qualquer outra coisa com ela, né? E a Norma, uma mulher jovem muito bonita, né? Então, ela tem essa arma que ela aponta pra ele, mas ele consegue retirar dela. E depois ele faz lá um longo monólogo falando que ele tinha mulher e filha, né? E acabou perdendo a família e agora está desesperado, está tentando fugir de lá também, né? Que até uma cena é muito interessante. É meio que você acaba se surpreendendo, né? Com o personagem dele porque eu esperava o pior, né? Quando eles falam que está... O pessoal... O cara na rádio fala que está uma verdadeira bagunça na cidade toda, um atacando o outro e tal. E você já imagina que esse cara que invade é alguém que também vai atacá-las, né? Fisicamente, né? Sim. A gente fica com esse medo, né? De que vai acontecer alguma coisa mais grave com elas. E como você mesma falou, né? A gente acaba se surpreendendo sabendo que o cara é outro desgraçado também que perdeu tudo e está meio que vagando sem destino, né? É, ele joga o revólver, né? No chão. Fala sobre a morte, né? Dos familiares. E acaba até implorando o perdão, né? Você vê o quanto que a... Tanto a Norma quanto a senhora Bronson elas estão ali desesperadas, né? E tal. E ela consolando essa senhora. E você vê... Caramba, gente. Sei lá. É uma cena desesperadora. Uma cena desesperadora. Tem um momento que a Norma, por exemplo, ela encosta na janela acho que no parapeito da janela sem querer queima a mão também. Então mostra aquele termômetro, né? Que já passou de 54 graus, sabe? E está se estilhaçando, né? E tem aí sim vai vir a cena das pinturas a óleo derretendo. Cara, é uma cena inacreditável. É uma cena foda essa daí das pinturas, viu? Que sacada. Esse ator, o Tom Rizzi ele é conhecido no Brasil talvez não muito como uma série de suspense. No Brasil fazia bastante sucesso a revista a L.E. Queen. Era uma revista de histórias de policial e suspense que era publicada no Brasil e fazia bastante sucesso. Tinha muitos leitores. A série de TV que o Tom Rizzi participa que é esse personagem que faz o cara que invade a casa eu não sei se ela chegou a ser televisionada no Brasil. Eu pelo menos nunca assisti, né? mas enfim só citando, né? Ah não, interessante eu não conheço não vou dar uma procurada para linkar para o pessoal aí, né? Mas olha vamos comentar um pouco como é que é o desfecho do episódio, né? Você vai ter ali a senhora Bronson, né? Que ela como eu havia falado ela pede para a Norma para a Norma pintar alguma coisa que não seja o sol sabe? Que chega do sol o desespero dela, né? Chega do sol e a Norma pinta a Norma pinta uma cachoeira e quando ela entra e ela vê a cachoeira que a Norma pintou ela começa a falar assim ela fala nossa, cachoeira maravilhosa eu sinto eu sinto os respingos da água, né? os deliciosos salpicos dessas águas imaginárias e ela acaba se aproximando da janela e cai e dá a entender para a gente que a senhora Bronson morreu, né? Sim A Norma fica desesperada então realmente logo depois ela própria também vai acabar ela mesma desmaiando e aí que vem um plot twist no episódio que é ao mesmo tempo interessante e é tão desesperançoso quanto o final do que a gente acabou de ver porque aí a cena vai cortar para uma janela do apartamento com a neve caindo aí você vê assim que o termômetro está marcando menos 10 graus e aí você vê a Norma ela está sendo tratada por um médico e também pela senhora Bronson e aí a gente vai descobrir que na verdade a Terra não está se aproximando do Sol, né? na verdade a Terra está se afastando do Sol e a gente está vivendo o inverno, né? onde está tudo congelando e o mundo inteiro está morrendo de frio então você tem esse final que é outra porrada mas você vê que nas duas realidades isso é interessante elas estão cuidando uma da outra é muito bonito se você pensar fazer uma leitura que a Norma se sente cuidando carinhosamente da senhora Bronson e ela pode estar inconsciente na verdade escutando a voz da senhora Bronson falando para ela que ela está doente que ela está sendo cuidada que ela está sendo acarinhada pela senhora Bronson é muito bonito o episódio é terrível vamos colocar assim esse final que você sabe que nas duas realidades seja pelo calor ou seja pelo frio o mundo está acabando essas pessoas vão morrer mas ao mesmo tempo você fala caralho nas duas maneiras como essa história está sendo contada para o espectador você tem uma mulher apoiando a outra isso me emociona fortemente é muito bonito pois é esse é um plot twist que não é nem exatamente um plot twist ele acaba revelando que o episódio tem uma estrutura espelhada a situação que a gente vai ver é um reflexo daquela só que ao contrário e isso é uma coisa muito interessante muito bacana principalmente de você usar num episódio de curta duração esse tipo de estrutura funciona muitíssimo bem quando é bem utilizada e acaba trazendo camadas de interpretação diferentes para a história isso é muito bacana tem um momento que você estava falando do quadro da cachoeira que tem um momento desse episódio que é uma coisa uma sacada de gênio e que você tem um momento que visualmente você consegue resumir toda uma história toda a carga que uma história tem como você mesma falou a cachoeira ela pinta para agradar a senhora Bronson para a senhora Bronson poder relembrar o que é uma cachoeira de água fresca e ter um momento de felicidade nem que seja passageira naquela tragédia no momento em que o calor fica insuportável o quadro derrete a tinta do quadro da cachoeira derrete ela vira uma cachoeira de tinta quente que está derretendo aquilo acaba resumindo a desesperança e a impossibilidade de mudar o destino daqueles personagens e justamente o quadro que era para trazer um pouco de felicidade e refresco para o momento de desespero da senhora Bronson é muito cruel e acaba sendo um resumo muito perfeito visualmente do que é o tema do episódio é de cair o queixo isso daí é uma sacada sabe como é que eles obtiveram esse efeito do derretimento dessa pintura óleo eles pintaram os quadros com cera em placas e depois aqueceram então você na verdade você tem ali alguém aquecendo o quadro parece uma coisa simples não é tão difícil da gente imaginar mas o efeito ficou tão bom você tem alguém aquecendo lá e fica caindo toda aquela tinta mas a tua leitura é muito boa com toda certeza olha esse episódio eu achei absolutamente excepcional sabe é um episódio de mulheres se apoiando então é impossível eu não ir com a cara dele eu gosto quando as personagens femininas ainda mais nesta época que além da imaginação ela tinha não só além da imaginação para ser justo eu acho que a maior parte das produções de sci-fi de terror ela sempre tinha mulheres assim que eram mulheres gritando em cena você tem uma personagem concentrada uma personagem calma você tem pessoas que o mundo está realmente acabando só que essa pessoa não está pirando absolutamente e rasgando a própria roupa então na verdade você tem personagens femininas que elas são bem escritas e a gente quando não gosta das personagens a gente também reclama mas nesse momento a gente é obrigado a apenas elogiar porque eu fiquei encantada de todo coração exatamente muito boa a representação dos personagens femininos nesse episódio tanto na escrita quanto na escalação das atrizes aí valeu maravilhoso bom, eu não sei se dessa vez vale a pena a gente falar de ponto alto ou ponto baixo não sei na tua opinião pra mim só tem ponto alto e a gente mencionou todos o que você acha? ah, eu não enxerguei defeito nesse episódio não a direção é excelente muito segura a fotografia é maravilhosa atuações excepcionais roteiro e diálogos precisos uma estrutura de roteiro muito interessante e faz uma coisa muito difícil que é pintar pra gente uma tragédia global através do microcosmo de duas pessoas enfim, pra mim só tem acerto ah sim pra mim o único defeito que esse episódio tem é que ele acaba pois é porque eu queria mais a versão pra rádio a gente esqueceu de comentar mas ainda está em tempo foi estrelada pela Kim Fields e uma curiosidade também a Louise Nittleton ela tem uma versão tipo sabe audiobook dessa história se você procurar e você entender inglês tem inteirinha no youtube sabe assim com efeitos sabe sonoros porta abrindo e tal então é muito legal pra quem quiser ter essa outra experiência né vale muito a pena viu gente sim e aí Marcos que filme que a gente vai recomendar pras pessoas ou série ou livro pra complementar esse belíssimo episódio de Alien e Imaginação eu como sempre vou roubar né que roubar é bom novidade faz parte né o diretor o Anton Leder ele entre outras coisas ficou famoso por ter dirigido a continuação do filme A Aldeia dos Amaldiçoados ele dirigiu a continuação que é o A Estirpe dos Amaldiçoados que é um filme também de ficção científica e terror bem bacana passou no Brasil enfim muita gente talvez lembre do filme e aí quem puder assistir vale a pena esse filme inclusive influenciou outros filmes bacanas como o do Cronenberg Filhos do Medo por exemplo adoro Filmaço mas o que eu vou recomendar mesmo é um filme que fala sobre a solidariedade entre mulheres num mundo pós-apocalíptico próximo do fim que é o Mad Max Fury Road oba concordo adoro é um filme que ficar falando sobre ele elogiando pode ser chover no molhado porque muita gente viu muita gente conhece né e tudo mas se você não viu ainda é um filme de ação absolutamente inacreditável e acachapante e como pano de fundo ele tem uma grande história de redenção e solidariedade também e que vale muito a pena e que acaba sustentando sendo o elo de ligação ali da trama adoro revi dia desses vi a versão também que é em preto e branco muito linda na verdade o filme ele é todo filmado em preto e branco depois foi colorizado de uma maneira inacreditável e surreal linda eu adoro adoro o personagem da Furiosa muito bom uma tremenda recomendação é tudo a ver e você Angélica que filme ou livro ou produto audiovisual você recomenda pra gente assistir na linha desse episódio eu acho que pra ficar com essa mensagem da questão de aquecimento global e tal a destruição da terra em mente mas não pra ser bad vibe não pra gente ser ao contrário good vibe pra caramba porque estamos em tempo ainda de resolver essas questões eu vou recomendar na verdade um filme que a gente já fez um podcast sobre ele que é um filme do Douglas Trumbull chamado Silent Running um filme de 72 sabe que tem o Bruce Derny mas é um filmaço que conta justamente a história conta a história de uns tripulantes eles estão ali tomando conta de enormes cúpulas geodésicas que elas emulam grandes vamos colocar assim variedade de plantas de várias espécies de vários locais da terra de vários estilos que eles estão ali tomando conta dessas cúpulas pra poder um dia fazer o reflorestamento do planeta terra porque o planeta terra está justamente com uma temperatura apenas alimentação já escassa e ele é um filme muito interessante é um filme que ele vai falar sobre a questão de extremos e você cometer um assassinato em nome de uma coisa importante pra você entendeu então você vamos contar muito assim né eu sei que o filme é maravilhoso a gente gravou o podcast absolutamente bem acompanhado pelo nosso amigo Paulo Elast né Marcos a gente no final do podcast conversamos sobre questões climáticas a gente falou das regiões que a gente mora na época eu lembro na época não na verdade isso ainda acontece né a gente comenta no final e eu comentei que sobre aquele avanço da água lembra ali na ponta da praia em Santos né que estava invadindo tudo eles fizeram lá uma alteração ali pra poder isso não acontecer sempre mas isso é uma coisa que está acontecendo né através do efeito estufa né a água subindo então esse é um filme muito interessante pra você refletir a questão da terra como a gente age em relação a detritos né como é que a gente vai fazer pra poder cuidar dessa terra que ela veja bem a gente é absolutamente desnecessário né a terra não precisa da gente se todos nós sumirmos amanhã ela vai se recuperar maravilhosamente né basta você refletir agora falando-se em pandemia a gente conversava sobre isso um dia desses né Marcos voltou a aparecer golfinhos ali em Veneza né então você vê que o mar começou a ficar mais limpo porque a humanidade estava absolutamente e sempre está poluindo tudo né então é um filme interessante pra uma reflexão né e aí eu deixo junto aqui vou dar uma de Marcos né já que a gente tem a nossa atriz querida neste filme fazendo uma ponta eu deixo também na minha recomendação o filme A Face in the Crowd dirigido ali pelo Elia Kazan tem ali o o Andy Griffith né participando do filme uma atuação incrível né que vai contar justamente a história de um cara de como ele vai se tornar uma pessoa influente e como esse poder vai corrompê-lo né e vai transformá-lo né e você vai ver que este filme é um filme de 57 né e como ele continua atual isso é bem estranho assim né quando a gente vê a questão questão assim do governo Bolsonaro por exemplo né essa coisa do salvador da pátria né as pessoas elegerem o salvador da pátria e acreditarem cegamente no que essa pessoa fala então é interessante no Brasil saiu como um rosto na multidão se eu não me engano eu gosto demais desse filme é uma recomendação maravilhosa viu quem não assistiu ainda pelo amor de Deus pare tudo e vá ver que esse filme é uma experiência excepcional e traz muita muita coisa pra você refletir sobre os dias de hoje inclusive né sim sim ele continua muito atual né no que ele quer discutir né e desta vez é a minha vez de escolher música pro final né aí você pensa assim né vamos escolher uma música que tire uma onda né desse negócio do sol destruindo tudo mas que nada eu vou é numa boa escolher ali a música belíssima da Joan Baez que é tocada no filme Silent Running chamada Rejoice in the Sun né eu gosto muito desta música é uma belíssima música e toca né no começo do filme por sinal então vai ficar pra vocês esse som aí que eu acho lindíssimo também toquei no podcast aliás eu vou deixar o podcast também pra vocês acessarem aqui na publicação né Márcio sim vale muito a pena escutar foi bem bacana que a gente gravou com o Paulo né e essa música da Joan Baez eu não vou nem comentar porque eu gosto de tudo que essa mulher já cantou na vida sim eu também tá certo então chegando aqui no finalzinho eu quero claro sempre agradeço vou continuar agradecendo a companhia de vocês nessa revisão de assistir essa belíssima série clássica que é a Linha Imaginação é recomendo claro sempre todos os links das nossas redes sociais nós temos a nossa página no Facebook que é Masmorra Cine no Twitter nós estamos como Masmorra Underline Cast no Instagram tá não deixe de acessar que é a curadoria do nosso amigo William Funchal nós estamos como Masmorra Cine e agora a gente inventou né a gente eu né pode colocar culpa em mim Marcos a gente arrumou de ter uma página com fotos de bastidores de além da imaginação então se você escrever assim no Facebook The Twilight Zone Behind Scenes eu deixo aqui escrito também na publicação você vai ter a página que a gente gosta de colocar as fotinhas de bastidores né eu acho isso muito maneiro é uma coisa por exemplo a foto do George Clayton Johnson parecendo Rockabilly maravilhoso batendo papo né então essas coisas é um tesouro né pra quem gosta da série né um complemento né e claro se você puder ser o nosso padrinho ou ser a nossa madrinha acesse o link aí na publicação do padrinho ou do colabora aí acessando o link nos apoiando você garante que o nosso trabalho continue né fazendo esses podcasts de Além da Imaginação falando sobre cinema clássico cinema alternativo esse é um podcast que a gente tem há mais de 10 anos que é o Masmorra Cast falamos sobre filmes clássicos com o nosso projeto que é o Masmorra Classic e a gente tá sempre adicionando uma coisa nova falando de séries como a gente tá fazendo agora com Além da Imaginação então se você puder apoie a gente tá bom? sim por favor é isso gente a gente deixa um beijo pra vocês gostoso se apoiem sabe se cuidem muito e a gente se encontra aí no próximo podcast sobre Além da Imaginação um beijo tchau tchau fiquem bem se cuidem tchau 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 Obrigado.